Boa noite pessoal, Thales Veríssimo Lima, a gente tá no CTTPE, próximo à Arena Pernambuco, tá na pista 2 e hoje é dia de treino, mais um, e a ideia é a seguinte, a gente começa a aproximadamente 20 metros de distância lá dos plates metálicos, tem 4 pirulitos lá embaixo, 4 plates metálicos, 2 amarelos e 2 brancos, então eu vou começar com 10 tiros aqui na 7022 e a ideia é derrubar os plates, tomara que eu não preciso dos 10, tomara que eu resolva ali com 4 disparos, um em cada. Depois a gente vai pegar a PT92 e vai sair com 2 carregadores, um com 2 munições no bolso, vai pro bolso, e outro com 4 munições. O que é que acontece? Vai pegar da bancada, alimentar, carregar, carregar, alimentar e vem pra essa posição aqui nesse humanoide a 5 metros de distância, 2 tiros, depois corre até o humanoide, como se fosse uma posição que tomou, né, abrigado, vai pra aquele segundo humanoide aqui, ali, tá a 7 metros, daqui pra lá aumenta 2 metros, depois a gente troca o carregador da PT92, pega o que tá no bolso com 2 tiros, fica de coca aqui, de joelhos, porque disseram que eu errei lá na pista de DSC, que eu fiquei de coca quando era pra ficar de joelho, então eu vou ter que baixar a minha barriguinha sexy aqui, ficar de joelho e mais 2 tiros lá naquele humanoide que tá a 8 metros. Então, cada humanoide aumenta 2 metros em relação ao outro, ali são 5 metros, 7 metros, e esse daqui aumenta 1 metro, vai pra 8 metros de distância e tem essa dificuldade aqui de começar, de atirar joelhos, como é lá na pista de DSC. Então, vamos logo fazer, eu já carreguei tudo aqui, né, já carreguei, então vamos fazer logo a pista, a primeira rodada. Então, atirador, tudo vai tá na bancada, né, à disposição, então, atirador pronto, a espera, com a 7022, 10 tiros, vai. Então, alimentou, vamos ver se eu consigo resolver, né. 1, 2, agora os brancos, 1, opa, errei. Acertei, não sai, a do 22, aqui esses 6 tiros e aqui com 2 tiros. Vamos pra posição aqui, 2 tiros nesse humanoide, vamos pra cá agora, mais 2 tiros naquele humanoide, e agora a gente dispensa, eita, não pode derrubar o carregador, volta. Não pode derrubar o carregador. E aí, arma aberta, vou pegar as obréias pra gente contar os pontos. Vamos lá. Já tinha perdido o ponto ali, que joguei o carregador fora. Não pode jogar o carregador fora. Aqui foram 2 no 5, a 5 metros. 1, 2. Esse negócio cansa, velho. Aí eu atirei dali, atirei aqui nesse outro aqui, ó. Aqui ficou feio. Foi um 5, e o outro veio pro 3 aqui, ó. E aí eu fui pra posição do pneu ali, e atirei aqui. Um pegou no 5, cortou a linha, né? E o outro pegou no 4, como vocês estão vendo aqui. A 8 metros esse alvo tá. E aqui eu precisei de... Eu precisei de 5 disparos. Então, um alvo branco tá aqui. Vou botar no lugar de novo. Esse branquinho é o mais complicadinho. Um alvo tá aqui. O outro foi esse amarelo. Foi o segundo tiro. Esse foi o primeiro tiro. Depois eu vim para os brancos. Cadê o outro? Ah, tá aqui. Depois eu vim para os brancos. Então, primeiro tiro, derrubei. Acertei. Derrubei. E esse daqui precisou de 2 tiros. Vamos carregar tudo de novo e vamos pra outra rodada. Agora eu vou com a Imbel MD2 em 380. Vou deixar a PT-92 de lado e vou pra Imbel 380. Bora lá. Bora, pessoal. Segunda rodada. Então, a ideia são 4 tiros ali dos plates com 70-22. Atirador pronto. 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 Aí, espera. Vai. Tem mais uma na câmera, porque eu não consegui tirar da outra vez. Então, vamos lá. Tocam 10 tiros já. Um. Acertei. Dois. Agora os brancos que são menores. Um. Acertei. O cartucho 22 não sai. Seis tiros. Com a Imbel MD2. Carregador no bolso com mais dois tiros. Um. Dois. Corre pra cá. Ali, a 7 metros. Um. Dois. Carregador. Troca carregador. Tá no bolso. De joelhos. Um. Dois. Arma aberta. Vou pegar a obréia pra contar ponto. Só um minuto. Dessa vez eu acertei. Carregador foi pro bolso. Arma aberta. Vamos lá. E eu acho que a pontuação ficou boa também. Vamos ver aqui. Pegar a fitinha do começo pra não estragar aqui no cubo. Ó. Um tiro ficou quase igual. Aqui tá a 5 metros com a Imbel. 1911. Realmente é a arma que eu mais gosto. Me identifiquei. Foi a primeira vista. Amou a primeira vista. Também um objeto. Uma máquina. Fazendo há 7, 10 anos. Fazendo o que foi programada pra fazer. Não pode dar erro. É. É o estado da arte. Eu sei que tem gente que gosta aí das arexas. Essas armas de tapoé e tal. Eu prefiro a Imbel. Mais 10 pontos aqui. 5 e 5. Isso cansa. Eu tô com uns quilinhos a mais. Mais 10 pontos aqui. 5 e 5. Esse foi o primeiro tiro, inclusive. 5 e 5. Mais 10 pontos. Então quer dizer que foi 30 nos humanoides. E aqui nos plates. Foi um tiro em cada. Também. É. A gente não. Não perdeu disparos. Nessa rodada. Esse foi o segundo tiro. Esse foi o quarto. Esse foi o primeiro tiro. E esse foi o segundo. Né. O segundo tiro aí. Então. Dessa vez eu consegui. Não desperdiçar tiro. Foram 6 tiros nos 5. E 4 tiros ali. No. Nos plates. Eu vou mais uma rodada agora com a PT 938 em 380. Vamos ver se muda tudo esse negócio aí. Vou carregar lá. Até já. Bora pessoal. A última passada agora com a PT 938 da Taurus. E a gente começa da mesma forma com a 7022 da CBC lá a 20 metros. Então. Atirador pronto. A espera. Vai. Pegou. Carregou. Alimentou. Vamos ver. E o óculos embaçando. Acertei. Acertei. E o óculos embaçando. Acertei. Acertei. A arma aberta. Está carregada. Então. Agora vão ser. Mais 2. E 2. Mais 4. E 2 no bolso. 1. 2. Agora. Dispenso o carregador. Dispenso o carregador. Vou jogar a munição fora. Porque já tinha no outro carregador. Então. Duas. Espera aí. Arma fria. Carregador. No bolso. Deixa eu pegar as duas que estavam aqui. E vou deixar ali para a gente contar ponto. Eu tinha deixado o carregador com mais munição. Aí não valia. Porque não ia pegar o da câmera. Vamos ver como é que eu me saí aqui. Vou pegar o rabinho da fita aqui para não gastar. Então. Com a PT 938. A 5 metros. Foram 2. 5. 5. E 5. Não é tão bom. A pistola curtinha. Mas leve. Mas mesmo assim. 5. E 4. Não ficou tão ruim. Miserável não. Deu mais 9 pontos aqui. Agora. Aqui eu acho que foi desgracença. Ó. 4 pontos. Foi aquela confusão ali do carregador. 4 pontos. E eu não estou vendo outro tiro. Eu acho que eu errei até o humanóide aqui. O alvo tudo aqui. Né. Não estou vendo outro tiro não. Acho que não. Acho que eu errei tudo aqui. Fazer o que? Paciência, né. Por isso que tem que treinar. E aqui. Foram. Com a 7022. Mais uma vez. Uma rodada. Onde a gente acertou. Com um tiro. Cada alvo. A outra aqui. Ó. Só para vocês verem aqui a diferença. É praticamente. Acho que 60% do diâmetro. Mais ou menos aqui. É pequenininho esse. Não é tão grande não. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho o outro. Ah. Tá aqui. O outro tá aqui. E é isso pessoal. Essa foi a primeira série. Primeiro exercício que eu quis fazer aqui em três séries. Cada série com uma pistola diferente. Quem tem dúvida aí. Sobre a PT-92 em 9mm. A MD2. A Embel MD2 em 380. E a PT-938. Viu mais ou menos aí. Que na mão do mesmo atirador. Do mesmo dono. O comportamento é um pouquinho diferente. Né. E às vezes surpreende. Eu sei que eu gosto da Zimbel 1911. E é isso aí. Se gostou desse vídeo. Curta. Inscreva-se. Compartilhe. Um abraço. E até já.